Na minha rede social, Clara Marombinha pra mim é um personagem. Ali de academia e tal, bundi e tal. Mas fora disso ali, eu sou Clara Rebeck. Eu sou totalmente diferente do que eu tô ali. Sou uma mina mais carinhosa, romântica, coisa que o pessoal olha lá e acha que não. Tipo, ver foto sensual e falar, a mina é mó safada. É, eu confundi muito, né? É, igual tipo assim, eu comecei a postar umas fotos mais de bumbum. Comecei a receber um monte de direct. Ah, quanto que é seu programa? Você quer quanto pra sair comigo? Falei, manda, não faz programa. Tá, e essas fotos? O que que tem a ver? Oxe, é meu Instagram, eu posso fazer o que eu quiser. Igual eu vi uma jornalista da Record, ela foi demitida por causa do Instagram dela. Falaram que as fotos dela de biquíni não condiz com o trabalho dela na TV. Já você vê como o mundo é muito machista, tipo assim, meu Deus. Se o cara posta foto de fundo da sua mãe? É, tipo assim, ah, porque agora eu posto foto de bunda e eu sou menos. Eu tenho menos conhecimento ou vale o menos? Não. Nossa, nada a ver. É muito foda. Gente, é muito julgado. É muito, muito. Eu imagino o quanto.